Música Pela janela vejo sombras nas esquinas Vejo a vida indivídua, vou na ginga Saio de lado, alaco, passo pela rua Quero encontrar, saber, saber, cadê você? Eu sou guerreiro Eu sou guerreiro Eu sou guerreiro Eu sou guerreiro Música Pisa leve, olha firme, faz da ginga Me diz ainda que é corindiana doente Levanto em cara, incendi, digo, vem em mim Música Eu sou guerreiro 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 Cadê uma foto? 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 Cadê uma Se inscreva. 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 Se inscreva.